Música Você ultimamente no seu programa, você fica falando Ah, porque o pessoal não gosta quando eu fico falando de Deus Por que você fala isso? O pessoal te ameaça? Não, não, não é isso. Eu fui processado pela associação dos ateus Eu acho que só eu fui processado pela associação dos ateus até hoje O que é isso? Meu Deus Mas eu meti um processo em cima deles que era improcedente, absurdamente improcedente Porque eu usei uma frase que o sujeito que tinha matado alguém não tinha Deus no coração Mas isso a minha avó falava, a minha bisavó falava A Bíblia deve ter isso e tal Não foi com o intuito de dizer que o sujeito que não acredita em Deus é sacana Nem todo mundo que não acredita em Deus é sacana Se o cara respeitar a lei dos homens, basta que ele respeite a lei dos homens Se ele quiser acreditar num vaso ou não acreditar em nada, o problema é dele É que se lasque quem não acredita em Deus Essa frase que eu usei é uma frase... Todo mundo usa Usual Virou até um ditado de tão sábio que é e vende há muito tempo Pessoas que praticam crimes, não tem Deus no coração Ah, e tem, tem Quem bate bem velhinho e violenta uma velhinha de 90 anos, tem Deus no coração? Não tem Se lasque quem não acredita em Deus Tem gente boa que não acredita em Deus Mas tem gente que não vale nada que não acredita em Deus Eu não falei que quem não acredita em Deus não é gente boa Eu só falei que quem não acredita em Deus Geralmente não tem limites Acha que ele é Deus Acha que ele é Deus